Bom dia, o tema da meditação matinal de hoje é o Consolador. A maior parte do tempo estarei de cabeça baixa lendo. O importante é que você preste atenção e que o Espírito Santo fale a você as palavras reveladas do Senhor. O texto para a nossa meditação é João capítulo 13, o verso 16. Disse Jesus, Mas o Consolador, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14, 25 e 26. É o Espírito Santo que nos fará lembrar das palavras de Cristo. O assunto sobre o qual Jesus resolveu demorar-se na sua última palestra a seus discípulos foi o assunto da função do Espírito Santo. Ele desvendou-lhes uma vasta porção da verdade. Deviam receber suas palavras pela fé. E o Consolador, o Espírito Santo, faria com que se lembrassem de tudo? Você não vê na mão dos pregadores da igreja primitiva um esboço? Eles falavam aquilo que estava na sua mente, no seu coração, porque se lembravam de tudo através do Espírito Santo? A consolação que Cristo deu nessa promessa consistia no fato de que a influência divina estaria com os seus seguidores até o fim, com você e comigo. Mas essa promessa não é aceita e acatada pelas pessoas hoje em dia, não sendo, portanto, acalentada por elas. E o seu cumprimento não é visto na experiência da igreja. A promessa do dom do Espírito de Deus é deixada de lado como uma questão pouco considerada pela igreja. Ela não é inculcada na mente das pessoas e o resultado é o de que se esperar. Aridez, trevas, decadência e mortes espirituais. Como falta falar, orar, tratar, pregar sobre esse assunto na igreja? Assuntos de menor importância ocupam a atenção e o poder divino Espírito Santo que é necessário ao desenvolvimento e prosperidade da igreja, embora não esteja oferecida em infinita plenitude. Não é acatada, não é aceita. Enquanto a igreja se contentar com pequenas coisas, estará inapta a receber as grandes coisas de Deus. Mas por que não temos fome e sede do dom do Espírito Santo? Já que este é o meio pelo qual o coração humano poderá manter-se puro, diante deste mundo impuro? O propósito de Deus é que o poder divino coopere com esforço humano. É essencial que o cristão, você e eu, É essencial que o cristão compreenda o significado da promessa do Espírito Santo pouco antes da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Falai sobre ela. Por isso que eu resolvi gravar essa meditação todos os dias este ano. Orai por ela. Pregai a seu respeito. Pois o Senhor está mais disposto a conceder o Espírito Santo do que os pais a dar boas dádivas a seus filhos. Queridos, não pense que a promessa da chuva ser hoje é para um tempo distante. É privilégio da igreja tê-la agora, possuí-la agora. É teu e meu privilégio. Que o Consolador, nesse dia, esteja sobre você. Vamos orar pedindo isso? Querido Deus e Pai, lemos aqui a tua promessa, o teu anseio de derramar sobre nós o poder do Espírito Santo. Precisamos dar valor a esta promessa. As palavras de Jesus Cristo. Por favor, Senhor, nos dê o Espírito Santo. Que ele venha como guia, como testemunha, como um poder refinador, purificador, santificador. E possamos ser guiados pelo poder do Espírito Santo nesse dia. E todas as coisas aconteçam debaixo da sua direção. Abençoe a pessoa que participou desta leitura meditativa. Dê a ela o teu poder. Porque junto com o teu poder, todas as outras bênçãos e necessidades se seguirão. Portanto, Senhor, em nome de Jesus nós clamamos e agradecemos. Amém. Amém.